Bom dia, eu vejo com grande satisfação, acreditamos que realmente haveria essa antecipação, porque todo ano, desde quando nós estamos no sindicato, o prefeito vem fazendo essa antecipação. Você vê que no mês de junho, que era para pagar em novembro, já teve seu mês em junho, e agora nós temos aí essa grande notícia que a partir da meia-noite de quarta-feira o servidor vai estar recebendo. É bom, porque o servidor, as lojas estão abertas, o servidor tem seus compromissos, seus gastos e tal, então já pode começar, tem mais tempo para estar aplicando esse valor dele no comércio. Além do 13º antecipado também, esse ano, eles vão receber uma cesta básica e uma cesta de Natal? Isso, a cesta, a cesta que eles recebem aqui normalmente pela prefeitura, né, que foi uma grande conquista para o servidor, muitos anos a prefeitura estava sem essa cesta básica, e na luta que nós tivemos com a atual administração, conseguimos o retorno dela. Porém, no SAI, já haviam, já, o servidor já tinha cesta básica, porém, eles levaram uma vantagem que conseguiram uma qualidade ótima, uma quantidade boa e um valor muito abaixo do que eles já vinham praticando para a categoria. E a prefeitura retorna da cesta básica, então eles estão recebendo a cesta básica agora, estão recebendo a antecipação desse terceiro, e também os associados do Sindespã estão recebendo na data de hoje, a partir de hoje, a sua cesta de Natal, que é o terceiro ano que a gente já vem distribuindo. Jornal DBC Web Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC